Fala galera, e hoje o vídeo é o seguinte, review, review de intercomunicador, estou com esse modelo, Food Sport M1S Plus, então, bora pro vídeo. Então, eu sou o Clay, do canal Clay Play Plus, o melhor canal de scooter do Brasil, e é o seguinte, como vocês sabem, eu adoro fazer review de produtos. E a Food Sport me mandou esse modelinho aqui, pra fazer um review pra vocês, estou com ele há bastante tempo, estou testando já há mais de 3 meses, e agora eu vou trazer o que eu achei desse produto pra você. Só pra vocês entenderem, esse modelo novo aqui, ele já é Bluetooth 5.0, você consegue falar em grupo de até 8 pessoas, ele também tem rádio FM, ele também tem um sistema que capta o ruído externo, e tenta diminuir pra pessoa que está do outro lado não ouvir ruído do vento, do motor, ou algo parecido. E o legal que também você, ele tem uma porta auxiliar aqui, que você consegue conectar outros aparelhos, como seu GPS, seu celular, via cabo, ou até aquele aparelho de Ok Tok, que muitos utilizam na estrada também. E caso você receba uma ligação, você consegue mutar por ele também. Bem interessante, e com isso não interrompendo a sua comunicação com outra pessoa que você está pareando. E o interessante também, que ele compartilha música com outro aparelho desse. Mas, vou mostrar aqui em vídeo pra vocês, um melhor detalhe dele, os botões que ele possui, e um pouco mais dos seus detalhes. Então, acompanha aí. Então, galera, vou mostrar agora pra vocês o que vem dentro da caixa. Estou com isso aqui, que vem com duas unidades. Aqui na caixa vem algumas informações. O logo. Ele fala aqui logo, né, que a gente consegue compartilhar a música. Vamos lá, vamos abrir aqui, ver o que ele tem. Ele vem nessa caixa aqui, estilo Apple, né? Que você precisa escorregar aqui pra mostrar. E aqui tem os brinquedos aqui, como vocês podem ver. Então, vou abrir ele aqui pra vocês verem. Tem aqui, dois modelos, vou deixar aqui do lado. Vou abrir aqui a caixa. Ele vem com esse manual aqui, que é um guia rápido. Que aí ele consegue mostrar bastante informações mais rápidas. que você consegue utilizar. Esse aqui já é o guia completo. E ele vem em inglês. E eu acho que é japonês, essa outra aqui. Aqui vem os kits. Eu vou mostrar só de um, pra vocês entenderem. Vem o dobro, né? Porque são duas unidades. Mas eu vou mostrar o kit só de um aqui, ó. Ele vem esse aqui. Esse kit. Esse aqui. E esse aqui. Então, esse aqui seriam alguns acessórios pra você colocar, né? Velcro ou algo que você pode colocar pro microfone ficar mais perto do seu ouvido. Esse aqui é o clip que você utiliza pra fixar num capacete. O legal dele, que ele existe dois tipos, né? Você pode colocar ele colado no capacete. Ou você coloca esse outro aqui. Não, ele veio até mais ou menos grudado aqui, mas... É... Se eu usaria esse aqui que tem a... Ele é dupla face. Então, você colocaria esse aqui. Depois colaria direto no capacete. Depois eu mostro aqui no capacete instalado já ele. Ou então, você coloca esse aqui que ele é uma borracha. Encaixa. Encaixa nesse outro aqui. Aí sim você coloca dentro do capacete. Tá vendo? Ele tem até uma folguinha aqui pra ajudar, mais ou menos. É... Talvez você colar. Você pode usar esse aqui que fica mais ou menos... Né? Você consegue utilizar ele lá. Esse outro aqui é um cabo, né? Ele tem um microfone que é fio flexível. E esse outro cabo aqui é pra quem quer... Ele tem duas entradas aqui. Ele tem a entrada tradicional dele que você utiliza pra carregar e usar os microfones dele. Só que ele tem uma outra entradinha auxiliar aqui. Como vocês podem ver. Que tem até aqui uma capinha aqui. Que aí sim você utiliza esse outro cabo aqui. Aí o que que acontece? Você pode utilizar ele pra outros equipamentos, né? Como diretamente no seu celular. Você pode colocar o GPS. Ou até aqueles rádio. Walkie Talk pra utilizar nele. Então é... São jeitos diferentes aí que... Que ele funciona. Aí aqui é o microfone, né? Que vem nele. Ele tem um alto-falantes. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele tem o cabo de carregamento. E ele tem esse aqui que é o microfone. Aí esse aqui já a haste dele é flexível, né? Que dá pra você utilizar em capacete aberto. Que você deixa. Mas eu utilizo até esse microfone também em capacete fechado. Os alto-falantes dele você vê que eles são menores. Só que eles são um pouquinho mais gordinhos. Então ele tem uma qualidade de áudio um pouco melhor comparado com os outros normalmente. Aí você pode ver que ele é a conexão USB tipo C. Que aí você coloca aqui na conexão aqui pra... Lembrando que você tem que vedar bem aqui pra ele... Porque como ele tem uma proteção de IP68, ele não é totalmente a prova d'água. Ele é resistente à água. Só que desde que você coloca sempre com um plug nele aqui. Essa outra de baixo fechada e o plug aqui do microfone dele. Que aí o restante dele é vedado. Pessoal, eu tô mostrando aqui em bem destaque aqui. Que o meu eu colei. Por quê? Ele não precisa ficar fixado aqui na parte de baixo. Ele tá totalmente colado aqui. Vou tentar pegar todos os ângulos possíveis aqui, ó. Tá vendo? Pra vocês tentarem entender como que ele ficou. Beleza? Colado ele fica desse jeito aqui. Com que não atrapalhe em nada. Só fica depois o fiozinho passando aqui. Entrando aqui pra dentro do capacete. Agora eu vou aproveitar. E vou mostrar aqui alguns botões dele. Ele não tem muitos botões. Como vocês podem ver. Ele só tem aqui na frente. Esse botão aqui. Esse outro. E o volume aqui em cima. E mais nada. Então eu vou mostrar aqui exatamente os nomes dele aqui. Pra facilitar pra vocês entenderem. Esse primeiro botão. É o botão de intercomunicação. Esse outro maior. Que tem o símbolo aqui de M1S Plus. É o função. Em cima do lado esquerdo. Nós temos o volume menos. E do lado direito o volume mais. Curtiram, né? É um aparelho bem pequeno. É um dos menores que eu possuo. A maioria sabe que tem esse design parecido. Mas esse aqui. Como eu mostrei pra você. Ele tem a grande vantagem. Que ele não tem muitos botões. Isso aqui facilita muito. Principalmente se você estiver utilizando luva. Que quanto mais botões. Cara, com luva você não consegue tatear. Esse aqui. Como só tem esses dois botões na frente. E dois botões em cima. Muito simples de utilizar. Mesmo com luva. E nesse último fim de semana. Eu fiz essa viagem. Fazer esse vídeo pra vocês. E mostrar esse review. Como que foi na estrada. Então vou aproveitar. E vou falar um pouco. Da experiência. Rodei agora. Fiz uma viagem. Com o meu amigo Alex. Mandar um salve pra ele. E falar como que foi a experiência. Fizei uma viagem. Em torno de. 400 quilômetros. 200 pra ir. 200 pra voltar. Fui utilizando tanto por aí. Como pra voltar e conversando com ele. A experiência foi bem positiva. O pareamento foi até que. Rápido. Só esqueci de conectar aqui. Então não tava ouvindo. Mas na hora que você faz o pareamento. Com o V6. Aquele tem um V6. Foi tranquilo. O pareamento. Foi rápido. Depois que eu conectei o cabo. Aí eu vi que conectou. E tal. Comecei a falar com ele. Depois eu utilizei. Vimos a distância. Que ele conseguia ficar de mim. Ele funciona tranquilo. Em torno de 300 a 500. Mas assim. Depende muito da situação. De onde você tá. Se não tiver muita interferência. Como alguma grade de metal aqui. Já faz ele falhar. Se tiver uma antena. De rádio. Ou algo parecido. Já dá uma interferência sim. Você vê que não funciona do jeito que deveria. A velocidade também. Impacta no funcionamento. Tem hora que funciona. Até o 100 é tranquilo. Até o 100 km funciona tranquilo. Acima do 100 até o 120 depende. Tem hora que funciona bem. Tem hora que falha bastante. Mas assim. Se você for. Você vai em consideração. Os outros também funcionam da mesma forma. Eles falam que funciona até um quilômetro. Mas não. Não funciona. Esse aqui. Ele funciona que nem o V8. Se você. Ele funciona até dois quilômetros. Mas desde que. Tenha outros intercalando. Entendeu? Tem que ter. Porque aí ele vai somando. Entre um e outro. 200. 300. Até um outro. Dá mais tanto. Aí somando a somatória. Você pode ser que você consiga. E como vocês viram né. A minha viagem foi em torno de quatro horas. Quatro horas e meia de ida e volta. Claro. Ainda com o período que a gente ficou lá. Me surpreendeu. Foi a bateria dele. Ele tem só 900 mAh. Mas o mais interessante que. Eu comecei utilizando ele daqui de São Paulo. Até o local que eu fui. Lá no lugar. A gente ficou em torno de mais três horas. E eu deixei ele ligado. Para ver se ele ia aguentar a viagem de ida e volta. Voltando. Funcionou tranquilamente. Chegou em casa. Eu vi que a minha bateria ainda estava boa. O que eu fiz? Deixei ele ligado. Até o dia seguinte. E ainda tem bateria. O legal que você consegue fazer uns comandos aqui. Ele fala quanto mais ou menos de porcentagem. Ele tem de bateria. Mas esse vídeo eu não vou colocar aqui. Para não ficar muito longo. O que eu vou fazer? Depois eu vou soltar uns shorts. E também uns reels. Lá no meu Instagram. Por isso que eu vou pedir para vocês seguirem lá também. Que aí eu vou mostrar esse detalhe. Configuração. Alguns comandos que você consegue utilizar por ele. Tanto por shorts. Como lá no reels. No Instagram. E é claro. Como eu falei. Você consegue compartilhar a música que você está ouvindo. Com seu garupa. Ou com outro motociclista que esteja andando contigo. Mas é claro. Também não vou colocar o vídeo aqui para não ficar longo. Mas caso vocês queiram. Dê uma olhada nos shorts. Que eu vou deixar tudo aqui na descrição. E também vai ter no meu Instagram. Aquele cardzinho lá. Vai estar tudo detalhado. Falando desse modelo Food Sport M1S Plus. E para mim. Esse aparelho tem duas grandes vantagens. Como vocês sabem. Eu já testei diversos intercomunicadores. E a gente sempre sofre. Para fazer o pareamento com outros aparelhos. Até quando você vai fazer uma viagem longa. É até bom você fazer esse pareamento antes. Para não atrapalhar a sua viagem. Porque tem hora que não funciona de uma forma tranquila. Mas esse aqui. Dá uma conferida na velocidade do pareamento dele. Então eu vou clicar aqui. No botão aqui. Para ele fazer o pareamento. Vocês vão ver aqui no botão função. Eles vão começar a mudar de cor. E eles vão fazer o pareamento. Então eles vão vir aqui. Clicou. E já pareou. Simples assim pessoal. Você pode ver que agora. Ele já está fazendo a comunicação. Se eu clicar de novo aqui. Ele interrompe. Agora ele interrompeu. Aí se eu quiser chamar. Só clicar nesse aqui. Ele já está chamando o outro. Já está funcionando já. Ele começa a piscar diferente aqui. Está vendo? Porque aqui ele já está fazendo a conversação entre o outro. Quero interromper. Clico de novo. Parou de fazer a comunicação. Olha. Isso aqui é um sonho com esse aparelho aqui. O outro aparelho. Que nem essa viagem que eu fiz com o meu amigo. Ele tem um modelo V6. Também foi super rápido. Para não dizer que foi nessa mesma velocidade. Foi 2 segundos a mais. Além dessa velocidade de pareamento. Outra vantagem grande dele. É que ele consegue comunicar com intercomendadores da Senna e da Cardo. Então eu recomendo. Eu não fiz esse tipo de teste. Mas eu vou deixar aqui um link no Cards e na descrição. Diretamente do canal da Food Sport. Eles mostrando como vocês fazem para parear com esses outros modelos. Simples como se fosse com qual é o outro modelo. Esse modelo consegue parear até duas pessoas. Mas como que ele vai funcionar até oito pessoas? Outras colegas ou amigos que vão andar com você e vai ter outro aparelho como esse. Eles precisam encadear um com o outro. Eu vou deixar um link também do vídeo da própria Food Sport. Tanto no Card como na descrição. Mostrando como que faz esse pareamento com até oito pessoas. Mas enfim. Me surpreendeu. Realmente. É o melhor aparelho que eu tenho em mãos hoje. É o aparelho que eu vou indicar daqui para frente. Eu vou deixar na descrição o link dele. Diretamente da loja do AliExpress. Mas enfim. Como falei. É um produto que está aprovado. Eu recomendo vocês utilizarem esse teu comunicador. Que vocês vão ficar muito felizes e satisfeitos com ele. O seu preço. Ele é um dos mais altos desses modelos que são vendidos na AliExpress. Mas. Eu te garanto que esse aqui é o melhor produto que está sendo comercializado hoje. No AliExpress. Esse aqui eu recomendo. Enfim galera. Espero que tenham curtido mais esse vídeo. É um produto que eu recomendo. O link está aí na descrição. Caso vocês queiram. Se você tem o produto. Ou está pensando em adquirir. Está com alguma dúvida. Manda mensagem aí. Se vê que eu não estou respondendo. Porque aqui de vez em quando. Embaralha as perguntas para eu responder. Manda um direct lá no Instagram. Que eu tento ajudar você da melhor forma possível. Beleza? Mas enfim. Eu sou o Clay. E você está no canal Clay Play Plus. Espero que tenham curtido mais esse vídeo. Fui galera. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.